O desafio de falar a Palavra de Deus muitas vezes é um desafio ingrato. Hoje a primeira leitura nos apresenta isso. O profeta está pregando a Palavra de Deus, alguns vão até o rei e dizem ao rei, olha o profeta está falando contra o Senhor e contra Jerusalém. O rei vem, briga com o profeta, manda ele embora, mesmo assim o profeta tem que responder, repetir a Palavra de Deus. Olha, Deus vai te tirar do poder, Deus vai destruir a sua família, porque os teus pecados são muito graves. Bem, deixemos de lado uma linguagem específica do Antigo Testamento sobre a forma com que Deus age, já que no Novo Testamento Jesus mostra que Deus é amor, mas olhemos o desafio do profeta. O profeta é aquele que sabe no mais profundo do coração que Deus falou. Exatamente, porque posse desta verdade sobrenatural não pode se calar, mas não querem ouvir, mas nem assim ele pode se calar. celebramos a nossa Eucaristia hoje tendo como foco particular as nossas famílias. E aí, em relação às nossas famílias, eu entendo que muitos de nós são enviados a ser profetas nas famílias. E ali eis um lugar que muitas vezes ser profeta é muito difícil pregar dentro das nossas próprias casas. Pessoas das nossas famílias, eles muitas vezes dizem, ah, disse eu não quero te ouvir falar. Essas coisas suas. Mesmo assim, nós temos que continuar sendo profetas. Eu enxergo, por exemplo, o desafio do pai e da mãe, de ver o filho entrar numa fase da vida que nada é Deus, nada é igreja, nada é nada. E aí, de tempo em tempo, diz, mãe, cala a boca, mãe, pai, cala a boca, não quero ouvir. E o pai e a mãe continuar profetizando, no sentido de levar a verdade. Nós não podemos calar diante da vida. Então, há na nossa fé um imperativo de primeiro escutar a palavra de Deus. Deixar que essa palavra entre em nós. E depois, por causa desta palavra, obrigados por ela, não por nossa vontade, tem momento que a gente não quer, mas por causa da tua palavra, Senhor. Por causa dela, nós não podemos nos calar muitas vezes, mesmo que pra isso, a gente tenha como profeta, sair da própria casa, da própria terra. Hoje, se espera que esse tipo de coisas não aconteçam. Mas, às vezes, por causa da palavra de Deus, a gente sai da estabilidade, ou a gente sai da alegria, ou, bem, isto o bíblico continua nos dizendo. Por causa da palavra do Senhor. O profeta diz, eu não queria, eu era trabalhador do campo, eu cultivava cicômoros. Meu pai não era profeta, eu não queria. Mas, por causa da palavra de Deus, nós não devemos calar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL